Hoje no Minecraft eu vou jogar esconde-sonde com todos os meus amigos! Vocês demoraram, ficou horrível! Nossa, isso é muito ruim gente, pelo amor de Deus! Vocês estão todos acostumados a fazer isso, né? Mas enfim, gente, pra quem não sabe, esconde-sconde, a gente vai se esconder no mapa gigantesco E aí o pegador vai ter uma varinha que só dá um hitzinho E os escondedores teriam uma que manda a pessoa lá na China Se o escondedor te acerta, meu filho, você tá ferrado! Você tinha pegado! Pedrão! Pedrão! Ó, mata a fome! Pedrão! Poderia devolver as varinhas de pegador pra todos nós? Ai, vou deixar desorganizado mesmo! Nossa, eu matarei! Por que? Eu vou pegar um monte aqui, porque isso aqui destrói e acabou! Tá gente, todo mundo pegou seus itens aí! Não, mãe! O verde! Não? Meu Deus, tá difícil! Pronto, agora eu peguei! Deu certo! Deu certo! Eu peguei não! Como é que é? Alguém topa o pênico! Me dá pau aí! Me dá! É fome! Pô, dá um pauzinho aí! Pegadozinho! 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 Lembrado! Usar o pauzinho errado! Se houver coisa tipo coisa, vira pegador instantaneamente! Ok? Vamos pro nosso sorteiozinho aqui! E eu sou? Livre! Livre! Vambora! Livre! Próximo! Livre! Livre! Ah! Eu jurava que era o feio! Livre! Vixe! Tá sobrando! Tá sobrando! Ah! O Salão é o mais novo do canal, geralmente tem boa opção, viu? Vai ser eu! Não é! Ah! Pisse safa! Ah! Meu Deus do céu! Que frescura! Deixa eu brincar aqui! Ladrão! 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 D back camera! Col Euchle Alho! Me Daí devolve os negócinhos aí por favor, caso eu lave talvez um segundo sorteio. Sozinho! Vem cá porque você vai assistir sua TV enquanto a gente vai lá se esconder! Eu tô saindo! Deixa eu te ver a aula com os salvos! Tá trabalhando! Ok, gente, todo mundo vai aqui no Escolhedor, vai, vambora, trabalhando, posso sair, não vai botar o Luque não, se ele morrer ele não vai ter, desculpa, eu posso sair, gente as roupinhas verdes, as roupinhas verdes, tá, vai ficar 3 minutos aí, tá, eu posso sair, na moral, me confundiram, você vai, Gui, Gui, eu não sei, eu não sei, eu não sou seu carrapato, vim cá, me confundiram, mano, por que que você tava com a cabeça nisso aí, não é pra você fazer isso, eu descobri, oh, mano, tu é flecha, blá blá blá, ó, Estanzinho, pode ir, nada não, fica tranquilo, pode ir, ó, nunca subi aqui não, não, eu tô indo sem roupinha porque alguém me roubou, tadinha, ó, o Estanzinho não clicou pra deixar o Nick vermelho, é verdade, clica aí, Estanzinho, se eu achar um esconderijo, você vai achando o Camargo, tá, esqueceu de colocar a pena na bota, não, senhor, não, mas, mas, o que é isso, você vai se esconder aonde, assim, mas é difícil esconder esse mapa, eu caí, ó, eu tô com um de vida, que dor, então eu tô fazendo parkour, é isso, gente, eu esqueci, tem uma entrada, ah, procurei uma entrada, a gente tem uma entrada aqui, oh, já foi dentro? Ah, não, é pra cá, é pra cá, oh, mas a gente não vai recuperar, é difícil, por que ele tá recuperando vida aqui? Então, pois é, alguém dá regeneração aí, por favor? Ai, meu Deus, pronto, não, lá vou eu, ah, é, vai rolar pra você ver que é boa, tá pronto, não é minha hora pra se esconder, não, vambora, é, eu, eu, amando as regras, amigo, ah, é, 10, é, peraí que eu nem pego o time pra você, senão você não vai ter tempo, você vai ficar procurando até infelizmente, peraí, cadê a regeneração? Ué, não, mas que regeneração, assim, amanhã? Alguém já caiu aqui, alguém já caiu aqui no lobby, hein, oh, amigo, se alguém morrer por queda, não morrer pra você, a pessoa vai sair no lobby, tá, você pode eliminar, ah, então eu podia ter eliminado o Alex aqui, então, isso, meu Deus, gente, eu não sei se a gente vai sobreviver isso aqui, não, foi, vou aproveitar agora, não, sobreviver, vamos embora, obrigado, Pedro, ô, Estazinho, tá liberado, não, mas, tava parado aqui, né, tam, 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 ó, mãe, uma pepão com o grande, né, só um pouquinho, ai, eu tô com frio na barriga, ai, nossa, aqui tá meio de 2 graus, vamos tá com frio, ai, tô comendo, peraí, não, tem que ter alguma coisa, é verdade, é verdade, já saiu, Estazinho, você tem 2 minutos pra encoderar todo mundo, esse é o carrapato, lembrando, quem for pego, ajuda o pegador, tá, gente, eu não me esconde até agora, eu tô fazendo parco, eu tô fazendo parco, eu tô fazendo parco, eu tô fazendo parco, eu tô isso, ai, encontrei, oi, encontrei 1 minhante ali, malda, que eu não saio no caminho mais, eu tenho um ali ó, deixa eu ver o esconderijo de vocês, peraí, vambora, calma, eu tô vendo aqui quem com a minha cabeça, lá, pôっていう longe, quem quer, casa você quer perto do meu esconderijo, eu vou autorar assim, ó... avocado aqui, eu só tô vindo todo mundo, eu tenho pra lá de cima não, maria, deixa eu ver um outro usuário, oxi, um outro usuário. Alex, um ótimo esconderijo, tá, amigo? Achei perfeito. Deixa eu ver a cor... Pode, mas eu tenho batalhante. Meu Deus, Pedrão! Não. Onde eu tô? Meu... Eu tô nem mais três, eu tô vendo vocês. Calma, agora eu tô com a minha cabeça. Tá, gente, vamos ver onde o Saulo tá escondido. Vamos lá. Saulo facilhota. Opa. Eita! Saulinho! Tá, tá faltando ninguém. Cadê a Mica? Aqui, ó. Mica, vou ver onde a Mica tá. Gente, agora... A Mica, a Mica, eu não posso dizer, né, então. Ah, a Mica eu sei que tá, mas é onde que tá, que ele tá vendo todo mundo. É que eu tô com a Gama de Três, pô. Eu tô com a Gama de Três. Tá vendo como é que ele tá pra ser? Aqui, comecei a testar aqui sem morrer. Não vai, meu filho, aí. É melhor cada um com seus problemas. Você quer ver onde eu tô? Se você morrer sendo perseguido por eles, tá pego, tá? Se você se matar aí, você não pode se matar, não. O Gui podia ver a gente assim? É, tô vendo, porque senão eu vou ficar escondido no lugar sem ver nada, entendeu? Entendi. Se ele chegar perto do meu esconderijo, eu vou ficar com as pessoas que eu tô. Quer dizer, tô sozinho. Você tá com várias sensações? Não, tô sozinho. Você acha que eu tô aí, Saulo? Não. Eu tô estando assim no parkour. Saulo, se eu fosse você, me meti o pé. Corre muito. Nossa! 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 Eu nasci em cima de um bloco, no meio do ar. Meu Deus do céu! Eu sou muito bom! Lá vai o Stan. Eu não vou subir lá de novo Ah, então você não vai pegar ninguém Não vai pegar ninguém Eu sinto muito Eu percebi que o mapa é favorecido para a pessoa que procura sozinho, né? Ah, se você tivesse acertado no parkour Ele tem quantos minutos para procurar? Eu acho que ele vai ter jump boost e speed, não? No mínimo Alguém dá speed para ele Tem que fazer tudo Jump boost Cadê vocês? Eu adoro a brincadeira do esconde-esconde Cadê vocês? Eu adoro a brincadeira do esconde-esconde Cadê vocês? Oh, tá bom, tá bom Nossa, mas... Eu quero sair de onde eu sou Pedro, será que eu arrisco? Quem que é aquele que eu sou? Vocês estão um totalmente contra o outro, vai Todo mundo vai em cima, amigo Tem que fazer parkour Gente, Mika e Pedro São lá mesmo, separam vocês Então, será que eu vou ir? Você confia O que que é? Quem falou? Eu e aí, você confia? Tá gostando? Uma dica, vai por cima da porta, você vai pegar? O que que eu tente? Não sei, ué Vai lá fazer tudo de novo Ai Tô comigo Tem que subir a minha porta, amigo É, o Coutinho tá com nada não, gente Queria falar não Coutinho fez sério de progresso E aí, o Coutinho vai deixar? Relaxa, eu vou subir Gente, você morreu com o pé Eu tô vendo umas pessoas em cima de um quadro, sabe? Nossa, o que deu no quadro, achei artístico aquele quadro Nossa, o saldo dela volta no mundo, gente Olha ele Olha esse alarme Olha esse alarme Olha o Alex, como é que você tá vendo ele? Eu ainda tô vendo ele Nossa, o Alex, pfff O Coutinho Gente, o Alex é aquela incógnita do server Ela tá no lugar óbvio, mas ninguém acha Ai meu Deus Nossa, eu não consigo ir pra onde você tá vendo Eu acho que eu não consigo É, eu acho não Aba, eu fui tentar seguir uma pessoa Ahaa E me tornei E me tornei Ah, não A gente cair Quem caiu? O salvo O salvo Vai sorrir Vai sorrir Vaior Quer que eu tô jump nele? Não, meu Deus Mas aí também é muita regalia Ninguém mandou ele ser ruim Oi, Coutinho Você vai ajudar ele assim? Ah, mas se meu filho e se não ele vai ficar ali embaixo Ah, eu tô com medo de morrer de queda Morre de queda? Vixi, tem alguém ali perto de você Pera, a Mika inteligente, ela vazou, mano, cadê ela? Meu Deus, tá do outro lado do planeta, fuga. Ok, ok. Enquanto isso, as minhas parceiras de esconderijo estão lá, bem tranquilas, né? Mas não cheguei, cheguei. Aqui eu pegou mão. E o Saulo tá rapando? Mano, sabe qual que é o meu medo? Cadê o Stann? O Stann caiu de novo? Caiu, caiu. Eita, meu Deus! Ah, você caiu, né? Ai, eu tô nervosa. Nossa, você tá morrendo de novo. Ô, Pedral! Tá aqui, bro. Tem perigo chegando? Perigo chegando? Tem perigo, aperto. Tá perto de mim. Tá vendo a Mika? Tá vendo o Saulo? Atrás do Saulo tem mais um. Atrás do Saulo? Atrás do Saulo, mano. Gente, alguém que tá escondendo comigo, se mantém nesse lugar aí, porque eu não posso sair daí. Por favor. Ixi, o Saulo ali perto da Mika. Ele tá perto de mim? Aham. Ô, Mika, sim! Tá vendo ali? É, eu tô nervosa de mim. O Saulo. Corre! Saulo. Corre! Morreu, ia pegar dois, Saulo. Caiu não, hein, Saulo. Não pode ser. Errou, errou. Errou, errou, errou. Meu Deus! Quem tá sob pressão é a Mika, viu? Eu tô... Ai, Mika! Cuidado, Mika! Só se você morrer... Fica tranquila. Só se você morrer, você vai ajudar ele a pegar, pô. Fica tranquila. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Você tá me deixando nervosa. Boa. Ah, tomou duas. Que que é o próximo? Que vai, como fala de novo. Tá, vai estar atrás. Se você cair, você vai botar tudo. Você ia rápido. Saulo? Saulo, pô... Saulo, ele foi nem... Saulo, ele teve três, e você, Saulo, corre! 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 Ele tá aí, ó! Ahahahah! Saulo, você é pegador, tá? Pode ajudar ele. É a melhor coisa. Pera, se a gente morrer já... Tô filmando, tô filmando. Tô filmando. Pegador mesmo? Pegador? Aham. Ué, você morri. Pense a equição. Ué, você morri. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiii Dois pegador, família Não, mas eu não... Amigo, você morreu em perseguição, sinto muito Eu não tenho pedaço de fogo Pede a Mika, pede a Mika A Mika vai ser sua companheira agora Mika, hein? Mano, são três pegadores Eu não tenho colete vermelho Mika, não esquece o nick vermelho Não esquece o nick vermelho Amigo, roubaram minha roupa mesmo Tá, já fiz meu trabalho e agora que eu faço Calma aí, eu vou ter que abrir o criativo pra dar um pra ele Calma aí Saulo aqui, ó O Stanzi já foi É Eu vi um passarinho cá ainda ali Tá tudo bem aí, amigo? Mano, tá bom, eu acho que eu aprendi a literatura Gente, quando eu morri, eu perdi meu colete verde Ele não tinha Fiquei muito forte É, ele não tinha quebrar Manda aí, Alex, ali ainda Tô chegando, hein? Eu fui tentar seguir o Pedro e me nasquei Tá, amiga, tá aqui Tá chegando Nossa Tá chegadinho Chegando a Crash teve tomar uma porta Gente do céu Tá, ok Tô chegando, hein? Eu vou pegar alguém Boa aí Se você brota aqui tu vai Boa aí Boa aí Eu tentei acertar o Stanzi Eu não consegui Mas eu tava batendo pra derrubar ele Vou dar um rolê Oh, na moral Liguei Vou pedir sobre as coelhas Coelhas Coelhas, você sabe que se o Gui for pego A gente tá ferrado, né? Não, mas o Gui é um pacu de... Pois é, isso que eu tô pensando Vai ser o lado ruim de se esconder com pessoas, né? E então Nossa, tô vendo um monte de formiga Shhh Que que é? Tem alguém correndo ali Shhh Só podia ficar quieto Eu tô vendo mais ninguém Nossa, eu gosto tanto de futebol Aê, moral Aê, moral Aê, do Pedrão, ué Aê, gosta de ler um livro É pra ela É eu só literatura Nossa, Pedrão Eu sou literatura O Gui, vai usar o do escondedor também? Ah, não, lógico que não É Sabe por que eu ia fazer a mica sair voando Eu morri Pedro, vamos dançar Não, sai, Pedrão Não, sai Gente, mas como é que vocês chegaram tão rápido aqui em mim? É Beryl É Beryl É Beryl É Beryl Ai, que pena Ficou doente Que ódio Ai, gente, tá tão divertido aí, né? É Beryl, tá com muito divertido aí Ô, gente Vixe Ei, olha eu aqui O companheiro Uh, tá livre, tá livre Tá de boa Ah, Pedrão Calma, me arrame errar Meu Deus, Pedrão Oi Oi Ai, errou O que que aconteceu? Quase que ele errou Ai, tem que cuidar, hein? Você caiu Ele vai Ó, você para de palhaçada Gente, alguém aqui Alguém matou o Goku lá Eu sei que é difícil Goku? Goku? Alguém pega o Goku Olha a senhora pra cima Ô, vou atirar o cochilo ali do lado da coxa Ô, mas aonde também? Ô Alex, você ficou ferrado por quê? É que eu tô querendo comer, tá assim? Eu tô querendo desde o começo Ô, tem alguém no armário, será? Vou dar um zoeado Ué Será que tem alguém na cofreira? Ih, mano Tem muita gente no armário, velho Ué Que isso, gente Criado Ô, o maior preguiça que você pode recrutar Coelha, bota a coelha Chameu o tempo de vocês Nove minutos Ah, gente, sete, cinco segundos, Pedrão Cinco Quatro Três Dois Um Feliz Anovo Feliz Anovo Quem foi o primeiro a ser pego? O Saulinho, né? Se acabou falecendo Saulinho, eu vou ser o próximo pegador Saulinho TVzinha pra você Vem cá, meu amigo Vem 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 cá, esseTV Vem cá, TV Boa sorte ForLL Enquanto isso, esse Vai ficar aqui? Ô, meu Deus Não é esse que eu quero Não é esse que eu quero Pera aí, família Não é esse que eu quero Não é esse que eu quero É esse que eu quero Gente, eu achei o esconderijo de uma roupa É, mano Mas não fala qual é, não. Gente, eu passei ali e pensei mesmo. Nossa, que amor, esse lugar aqui eu não gostei, não. Ah, é? Por que tá todo mundo... Ah, relaxa. Bora, Pedro, bora aí. Mas meu Deus, gente. Eu tenho bala, não. Ô, Pedro, esse lugar aqui é o maior triste. O maior triste, porra, cara. É, é muito triste. Porque não tem muito lugar de escapar, é muito alto. É, muito alto, você não tem o que fazer. Quer dizer... O Pedro caiu. Eu acho que se o Saliano já pode sair, não pode não. Por que você vai cair? Já pode sair, já pode sair. Não vai cair, Liano, não. Não pode sair, Liano, não. Quem dá o leite sou eu. Quem dá o leite sou eu. Não consigo dar o leite. Ah, não consigo bater, por quê? Ah, me chamamos o time. Legal. É porque a gente tá no mesmo time, pô. Não pode traição, quer que eu tive traição? Não, eu ia te ajudar a chegar mais rápido. Então, eu quero ativar traição. Ô, Mika, seja mais rápido. E aí, ó. Nossa, como? Ai. Já pode sair. Salinho, eu... Não. Meu Deus, eu caí. Salinho, posso cortar com você? Tô quietinho ainda. Tá ruim o que tá passando na TV aí? Eu não sei fazer esse barco. Tá passando a sua morte, porque eu vou te achar. Ameaças? Vale isso. Eu perdi o grupo. Eu perdi o grupo. Eu também. Eu perdi o grupo. Eu já perdi já logo de família. Eu perdi o líder do grupo. Eu tô fazendo o parco, eu só consigo... Ah, não. Eu tô vendo, eu tô vendo. O líder... Ah, beijo. Eu fui pro mesmo lugar que eu tava. Tá, valeu. Você já vai sair já já. Nossa, só segura aí um pouquinho. Jesus. O que que tá saindo ali? Minha vida passou entre meus... Para de me... Tô indo de boa. Deixa eu ver a que eu vou passar, meu irmão. Relaxa. Cuidado com o buraco aí. Eu vou... Eu vou pro esconderijo, Master. Ninguém vai deixar. Eu já tô matando aqui no respawn, que é morrer. O Salo, você já morreu a notícia. Uma hora você vai sair daí, mas não agora. Oh, oh. Ai, eu tô comendo pipolha. Solta o monte da jala. Você tá comendo? Cadê a regeneração? Me dá regeneração aí. Pedra, me dá regeneração, por favor. Regeneração? Aham. Ai, meu Deus, pera. Solta o pitbull, solta o pitbull. Não. Não, pera aí. Eu preciso de um cuidado pra Mika. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Meu Deus, gente. Não pode. Gente, isso aqui... Eu tô roubando disso. Ninguém me acha. Vou esperar... Vou te dar... Vou te dar 20 segundos, tá, Mika? O que? No lado. Pra liberar o pitbull. Pode dar TP, vem TP. Mas tem que ficar aqui. Eu podia matar ela? Aham. Fica aqui. Relaxa, quem vai te achar? Eu preciso de um TP de volta. Pode sair. O que caiu? Não, não. Não tá valendo a erração. Você falou que podia matar? Não, não falo. Não, mas... Quando você te liberasse. Pode sair, pode sair. Quero aí. Só deixa ela pegar um lagar mais safe pra ela, ok? Eu estou escondida. Não, não. Ai, que... Ai, isso, boa. Pode sair, Saulo. Pode sair, Saulo. Tá rindo, mano. Ô, Mika, se você for sair daí, você me avisa, tá? Porque o meu TP é pra ir. Eu sei, eu sei. Relaxa. O pitbull está solta. Cadê? O que aconteceu com a coelha? Oxi? Oxi? Deixa eu ver o que está o pelo. Que isso? Vixe, meu Deus do céu. É o coelha? É o coelha? Amigo, piratas do caribe. O que aconteceu com a coelha? Mata. Eu morri. Meu Deus do céu, onde que ela está? Mais de um minuto. Na sua vana. Você poste o cheiro? Isso. Isso. Oxi, eu estou. Eu falei, o que você tem o procurador? Gente. Tem alguém que gostou de me ajudador? Estou farejando, estou farejando. Sinto o cheiro do medo. Relaxa. Eu estou com medo, Guilherme. É o estanque que está aí. É o estanque que está aí. Eu sei, mas eu estou com medo, Guilherme. Mete aí. Estanzinho, vai para trás. Vai comendo a periola. Amigo, cai não, hein? Não, já era, hein? Sem pressão. Vai, 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 vai. Você não quer voltar, não? Sem pressão. Não, não, não. Eu pensei que só vai longa. Ai, meu Deus. Vixe, bate em pé! O Stanzinho sabia como é que eu ia fazer o macuco. Cuidado para não cair. Eu sei o que eu vou pegar agora. Ó, Mica, para entrar aí, é muito diferente. É um dente difícil. O Pimpolho, olha para trás. Nada a ver. Não dá, não dá, não dá. Tem mais lab. Se pega, galera, se pega. A pessoa tem que dar a volta. Mas o estanque sabe digitar aqui. O estanque, o que elas são? Onde que elas são, Gui? Não, aqui dentro, desse treco aqui, ó. Desse treco, que treco? Desse treco? Mas vocês têm que falar em português. É do lado, do lado do... É do lixo. Ai, ele tá aqui! É do lixo, é do lixo, é do lixo. Ah! Gui! A moral, velho! O que eu fiz? O que eu peguei? Eu não entendi nada. Pera, alguém morreu? Eu. Ah, que pena, Alex, ferrou. Eu tô vendo o bico que eu matei, mano, por exemplo, meus traços. Nossa, mas tá todo mundo saindo. Gui, tu saiu, tu não explica isso. Uma barreira. Eu saí. Mica, atrás de você saiu. Ai! Que suíço! Eu jogaria futebol numa boca. Vamos lá. Calma, tem que dar speed pro Alex também, né? Olha, olha. Pega a Mica ali atrás de você. Tá correndo lá. O pedrão sempre é o que fica mais safe, então ele pode ficar escudando o comando. Aí, foi. Eu tô de boa aqui, pegando a brisa também. A Mica não foi pega ainda, não? Foi, foi. Não? Não fui, não. Nossa, vai ter a legião ali. Vou pro outro lado. Vai lá, galera! Eu vou pro outro lado. Pera, atrás da Mica? Eu não mudo. Eu peguei a Mica, eu peguei. Tem speed. Coitada da Mica, eu deixei ela pra morrer. Desculpa. É, mano, tu não avisou que tinha saído. Eu achei que tinha dado a brisa. Eu vou sair daqui, o Insta marcando a gente, não tem como. Oi, Pips. Eu vou sair, é só falar isso. É, o Insta ia falar, opa, vou marcar. Mano, é porque eu achei que tu tinha dado a spectator, aí eu pensei, putz, eu vou ter que ficar, só. É, food base. Você morreu? Aham. Ele morreu, ele morreu. Ele morreu. Ele morreu, o Parkour. Eu acho que o Japão é no ar-condicionado, eu acho que o Pedro tá lá. Pedrão, você fez. Só falta um ponto. Mica e Coelho, vocês não podem matar o Pedro com o Nick verde, tá? Senão vocês iram pegador. Eu? Ah, tá. Só falta eu? Só falta você, amigo. Oh, sabe qual que é o melhor? Ainda falta sete minutos aí. Nossa senhora. Tô brincando. Falta quatro minutos. Alguém tinha ido junto com o Pedro? Alguém tinha ido junto com o Pedro? Gente, é ali na Craft Table que sobe e dá toda a volta. Eu não sei não. Mas o Park precisa olhar pra cima? Ah, tá galera, ele tá pra cá, ó. Ó, ele tá aqui, ó. Boa, Pedro, obrigado. Se ele tá falando a verdade ou não, eu não sei. É porque assim, quatro minutos pra chegar aqui vai ser difícil, ó. Os trilhos não são os trilhos do trem, sabe? Onde tem a bandeira pirata. Mano, eu não sei se o Speed a ajuda lhe atrapalha. A bandeira pirata? É, onde tem um monte de trilho de trem, sabe? Nossa senhora, eu curti. Não sei se você sabe onde é isso. Perto do armário. A bandeira pirata, gente. Por que eu tô com velocidade? Hã? Porque você é piratouro. Por quê? Porque você não morreu, não? Não, eu não morri, não. Ai, eu falei, gente. Eu não tô morrido. O Pedro, ele tá vivo. Uxi. Você falou que já caiu? É, então. Não, eu não caí, não. Nossa, eu te amo. Galera, pra cá, ó. Assassinada, menina, sem querer. Sem nós, sem nós. Isso aí, porque cheiro de roubo. Comenta nos comentários. A menina e o chate, inscritos. Vamos saber, depois a gente vai saber. Ah, na moral. Não sou pra parkoura. Ai, não consigo ver ninguém. Ainda bem que eu não fui mesmo a ser pego. Porque na terceira rodada, eu não ia pegar ninguém. Cara, com esse vídeo é mais difícil, véi. É, eu não tô com certeza, não. Muito obrigado, não, tá? Eu não sei, eu não sei. Vocês querem tirar? Eu não sei onde é que é essa bandeira, não. Eu tô seguindo aqui, porque eu não vi que ele foi por aqui. Amiga, a bandeira é pra lá. Só não sei como que sobe onde ele tá. Pra lá, onde mulher tá? Me segue, eu tô embaixo de você. Ai, eu tô vendo ele. Ai, eu também tô vendo ele, esse Zé Ruelas. Cadê onde que ele tá? É ali, ó, Gui, ó. Ali, obrigado. É pra lá. Meu Deus do céu, eu tô vendo um ponto. Eu vi uma formiga. Quase minutos, porque a coelha aqui tá escondida. Cadê ele? Cadê ele, Gui? Faltam dois minutos. Um minuto, dois minutos e dez segundos. Gui, pra onde que ele tá? Coelha! Ele tá pra trás lá, ó. Todo mundo matou ela só por matar, né? É, ela tá pro nique vermelho. Ah, mas eu subi aqui, aqui não dá em nenhum lugar. Ai, tu é! Achou? E agora ela tem que estar com o nique vermelho. Não, 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 não. Me pegou. Isso aí tinha até errado. Nika, essa é a bandeira. Eu sei. Gente, ó, vou dar uma dica pra vocês. Tem que ir pra craft table. Ah, não, mano, não. Já vou chegando. Eu desisto. Gente, o Pedro não ganha. A gente não consegue pegar ele muito. Já vai dar tempo. O Pedro ganhou sozinho. Tem, tem na craft table. Todos voltamos aqui. Quem foi primeiro a falecer? E aí? Foi o Estazinho? Calma aí. E aí? Depois do Estazinho foi quem? Depois do Estazinho foi eu. Então você, Pimpolha, porque o Estazinho já foi. Ok? Pimpolha, nossa pegadora vai assistir sua TV. Ah, eu não gosto de... Ela é de 65 polegadas. O 4K, né? Aham. Ah, mas não é não. Não é possível. Gente, voltou um negócio mais legal, ó. Pronto. Ah, rapaz. Nossa, porque... É, eu tenho certeza que eu não vou achar ninguém. Sério? Sério? Eu estava dentro do bloco de vidro. Olha, mas vai fácil por aqui. Né? Não me passei ali. Ah, mano, não vai rolar. Eu tenho certeza que não vai rolar. Não vai durar muito tempo isso aqui. Isso aqui é ilusão. Vai mesmo? Isso aqui é ilusão. Oi, gente. Eu estou me enganando. Esse também é mó da hora, pessoal. Está passando um dia. Gente, eu vou fazer um esconde. Esconde a gente só o Pedro no apegador. É muita vantagem, cara. Engraçado, ele não foi procurador. Não é que... Ou um esconde-esconde que ele não pode fazer uma coisa. Eu não fui pego ainda. É, então. O que é isso que eu estou falando? Ai, mãe. Mano, para aqui. Que tristeza, que dá. Estou na estante, gente. Vocês não. Olha para trás, amigo. Nossa. Para você subir. Você subiu ou continua? Ixi, eu estou lá na estante. Aqui, eu estou na estante também. Eu e o Saul. Ah, estou te vendo. Atrás, atrás. E vocês vão ficar falando? Opa, palhão. Até chegar aqui? Ô, Pips. Estou lá na lâmpada. Está liberada. Está liberada? Está liberada. Estou lá na lâmpada, mãe. Estou lá na lâmpada. Nossa, o que que é isso? O que foi? Ela foi... Ah, meu. Estou lá no meio. Cadê você? Ah! Pedrão, Pedrão. Quanto mais alto, maior a pressão. Mica! Eu estou falando, Mica! Pips, Pips, você é minha melhor amiga! Que melhor amiga você vai aqui! Oi, amigo! Oi, Amargo! Oh! Espera aí. Já volto. Vou lá ver. Fique aí. Mica! Meu Deus, já foi! Nossa, já foi. Meu Deus, oi o Saul, hein? E aí? Foi mal, Mica. A Mica sabe a localização. Não, só precisa chegar lá. Ó, se algum de vocês for sair, vocês me avisam, tá? Eu preciso dar tempo pra ele. Vamos, tem que ser... Vai tentar o parco ali. E a coelha? Tem outro jeito. Não, tem outro jeito. Vamos, gente. Boa, boa. Esquerda acha, vai com cuidado. Vai cair, vai, vai, vai. É isso, o porta-feira. Minha mão tá caçando. Ai. Você vai pra outro lugar? Não sei não, onde que eles vão. A gente tá pra frente ali, ó. Seguindo reto. Nossa, mas eu caí de... Na estante. Ah, gente, eu tô desafiando, assim. Eu quero ver a gente... Oi, gente. Cadê o Tchô Tchô? O Estãozinho está... Opa, ué. No ar, estou no ar. Ué, ixi, não acha não. Não acha, nossa, você não acha não. O Tchô Tchô? O Estãozinho não acha não. O Tchô Tchô tá junto? Não. Não, não tô não. É que assim, eu caio de onde você estava, entendeu? Ah, você caiu lá naquele lugar, gente. Aham. Ah, a cadeira foi o único que sobrou a cadeira. Meu Deus, Alex, você não descansa, não? O Salo foi o pegador, você vaza, porque ele sabe. Ah, o Salo foi o que? O Salo sabe, mas ele é pegador. Ah, eu não tenho que fazer parkour, velho. Gente, quer uma dica do Alex? Eu ajudo. Não, não, ó, 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 ó. Dica, 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 dica. Dica, dica, dica. Eu vou dar uma dica de todo mundo, pode ser? Ah! O Alex tá tirando o cochilo, mas agora não tá mais. Tá saindo correndo do cochilo. Ele tá tirando o cochilinho. Ah, Stanzinho, ele tá engavetado. Ah, imaginei. Engavetado. A coelha, tá nos piratas junto comigo, Pedro e Saulo. Pronto. Foi legal. A gente tá aqui nas madeiras dos piratas, tá vendo? Ó, se você pegar uma, você pega toda a mão, amigo. Não, vocês estão repetindo esconderijo, né? Eu só tô vendo o Pedro nessa área, velho. Incrível. Ele ainda foi imbatível, ele vai continuar ali. Nossa, que triste isso. Mas não, o Pedro não, você sabe voar? É, eu não. Você sabe? Será que você sabe voar? Vixe, eu tô vendo. Ô, o Gui tá aqui também, tá? Eu tô vendo essa treta aqui. Eu tô assistindo. Será? Não! Ah! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ele não foi pego, tá? Ele não foi pego nesse... Gente, ele vai nascer no spawn, ele não foi pego. Eu tô vendo. Vocês podem pegar. E eu morri, mas eu tô... Corre, 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 corre muito. Pega a horriga. Eita! O menino é ligeiro! Gente, ele passou vazado! Ele passou mesmo, minha amiga tá atrás. Bora, perseguição. Que isso, Pedro. Que isso, eu não esperava isso de você, meu. Peguei o close, peguei o close, peguei o close. Sininho, ó. Não! Saiu, saulinho, sai! Saule, eu vou estar lá pra me vingar. Pedro, me aguarde. É isso que eu gosto. É isso que eu gosto. Saiu, cara, vai porque você é nosso amiguinho, saule. Não é, ele não foi pego não. Ele mandou um amigo e pra... , Pedro é. ichenhor? Mas pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Mas eu vou te pegar. Um dia! Você, olha, ainda a defesa, vou defender o Pedrão, você... A melhor forma de se me ganhar é trocando de time, Saulo. Não, não, não é melhor não. Saulo, eu queria dizer pra você que na defesa do Pedro, você começou. Não, mas você tava brincando, era joke. Eu também tava brincando. Ah, é? Brincando com as arcaiões. Deixa eu ver o Alex. O que é? Ah, não. Vai ser complicado o Mix. Nossa amigo, parabéns. Olha, você andou tanto pra chegar nesse esconderijo. Não, 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 pior que não. Pior que não. Falou! Que que é isso? Cadê o Gustavo? Ah, vai pegar o Pedro na cama em cima. Gente, o Gustavo Zinho vai ganhar ali, tá? 4 minutos e 23, você tem 6 minutos e meio. O Gustavo Zinho vai ganhar ali. Vai ganhar ali, gafetado. Ixi, esse time tá muito ruim. Vocês dois aí, tá muito ruim. Você tá reclamando bem pra cá. Eu falei, nós estamos na bandeira do pirata. O Chalo tá chegando. O Chalo tá chegando. O Chalo tá chegando. Pula que dá, dá, dá certo. Pula. Cadê o Chalo? Ih, a treta. Vixe, eu quero ver. Vai, eu quero conteúdo. Não, Chalo, volta lá. Quero conteúdo. Eu duvido. Lógico que dá. Ali, ó. Tem bloquinho pra você. Amarote. Vai rar, vai rar, vai rar, vai rar. Vai rar, vai rar, vai rar. Vai rar, vai rar, vai rar. Vai rar, vai rar. Tem bloquinho aqui. Não dá pra pular não. Não dá pra pular não, Gui. Não dá pra pular não. Não dá pra pular não, Gui. Tá vendo, Pedro? Ah, me mostrou, cara, com ele. Nossa, que absurdo. Não dá pra pular aí. É, não dá pra pular, né? Nossa, que absurdo. Meu Deus do céu, que complicação. É a treta. Vixe, vixe, é a imagem, é a imagem. Eu quero saber o que tá acontecendo. Foi os dois. Eu sou a lenda. Parabéns, Paulo, sempre confiei. O Insta foi pego? Foi, foi pego. Que absurdo. Quem falou a sua transição, que absurdo. Pedrão, seja lendário, seja lendário. Seja lendário, amigo. Alguém me dá rejeição aqui, pelo amor de Deus, eu sou um soco. Ele não consegue, ele tá em perseguição, amigo. Alguém me dá rejeição, hein? Por favor. Tô com o meu coração. Gente, 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 vocês tomaram um Rolaldinho gratuito, irmão. Nossa, vocês não vão achar, mas não mapa. Meu Deus do céu, lendário, Pedro, parabéns. Parabéns. O Saulo devia ter perdido a batalha, concordo. A Mica tá ali aonde ele foi. Saulo! Como é? Devolve a rejeição da nação, devolve a rejeição da nação agora, se tem que ter. Que silêncio, gente, eu paro com isso. Agora tô respirando. Ficou o clima tente aqui do nada. Eu fui mal feito no crime, consegui reagir, mano. Ai, que ótimo. Meu Deus. Pedrão, essa hora de vingança. Só tem eu. Tem o Alex. O Alex vai ganhar. Nossa, eu nem lembrei do Alex. O Alex tá debaixo da cama, né? Aham! Debaixo da cama. Gente, o pior é que ele tá indo a longe da gente, vai. Olha, deu. Que a gente correr ainda na frente. Fica lá na torna, no seu canto. Mano, eu vou ganhar com o Alex, vou voltar lá, vou translocar para o Alex, velho. É muito mais difícil. O Coelha, o Coelha. Para. Vamos! Vocês vão sair daí? Eu vou voltar. Não. O céu tá me ameaçando aqui. O Coelha. Que isso? Tu sabe voar. Tu sabe voar, Coelha? Nossa, eu esqueci de muito mais virar o Joker. Você sabe voar? Vai ameaçar ela na minha frente, irmão. Vai lá. Oi, céu. Fica lá. Pera aí que eu vou acompanhar ao vivo. Já catei, já. Nossa, o Coelha. Não é que eu vi. Não vai encostar não. Fui, já fui. Como é que ele anda na minha frente, velho? Olha isso. Que absurdo. Saulinho, cadê ele? Saulinho. Olha a esquema da espada. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Desculpa, desculpa, desculpa. Fiquei interdido. Oito minutos e quinze. Oito minutos e quinze. Eu quero correr. Gente, eu tô vendo uma escada que eu não lembro de ela estar ali quando eu fui na primeira vez, sabe? Eu tô achando... Um minutinho, um minutinho, Alex. O Gui ajudou o Saulo. Ah, foi assim, gente. Que trapaço. Peraí, eu tenho que voltar. Corre com ele. Peguei. Eu tô voltando. É por... Pera. Eu tô me mananando. Não tem. Eu tenho que descer. Tem que descer? Aqui. Vai, Mika. Peguei. Nossa. Vocês vão tentar descer. Yes. Meu Deus do céu. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu acho que Alex tá aqui na cama. Quantos segundos? Seis segundos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí. Inclusive. Acabou. Isso aí. Esse tempo foi muito rápido. O quê? Faltava um minuto quando eu falei com Alex. Nossa, que oi. Tá aqui com seus fichos. Tá aqui tudo, velho. Quase deu certo. Nossa, que oi. Não temos que ir dando game mod. Não consegui dar game mod, gente. Então quem ganha é a terceira rodada? Alex, coelho. E aí. Saulo, você perdeu porque você... Ouzou. Ouzou. Ele vai a sua coelha. Você acredita? Mas eu tenho uma coisa de ver. Amigo, deixa eu pôr ele aí pra nas costas. Alex, tá bom onde? A minha vingança foi completada. Não é? Então ninguém vai estar vendo. É mesmo que... Gente, se vocês quiserem... O Alex tava na coxa. Na coxa da cama, gente. Do lado só. Só ali em cima da cama. Ele só... Não, o que é que valeu vocês? Não, eu vou levar... Eu achei que ele tinha sido pego. Eu vou levar vocês. Vem cá, gente. Antes de terminar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês onde que ele tava. Nesse cantinho. Aqui, ó. Num cantinho. Ele tava aqui, ó. Mano, então. Eu achei que ele tinha sido pego e ignorou ele também. Só o Saulo sabia. O Saulo era pegador e só queria a vingança dele, gente. Mas é isso. Quem quer mais com a Discord, digita um aí nos comentários e deixa o like. Fechou? Tchau. Tchau.